FIGURINHAS E FIGURAÇAS FIGURINHAS E FIGURAÇAS FIGURINHAS E FIGURAÇAS Começando mais um vídeo para o nosso canal diretamente da Aero Studios Concept Store Gabriel Monteiro da Silva, 946 sem o gerente escorregadio, mas bem acompanhado do meu lado esquerdo, Márcio Bombac do Flins Olá! Olá! Tudo bem? Tudo mais um vídeo do FIGURINHAS logo logo que você acaba com o Flins É isso? É, eu tô mesclando Não, mas tá saindo pelo menos dois vídeos de figura por semana no Flins, cara Hashtag Never Forget Biscoitão Mas como a gente sabe que você vê os nossos vídeos por causa do nosso jornalismo profissional e respeitado e a gente não entende muito de He-Man vamos agora ao vivo com o maior mestre de Masters of the Universe do universo, o apresentador do melhor canal de colecionáveis do YouTube Pernizila do FIGURAÇAS Boa noite, Pernizila! Fala aí para os nossos telespectadores o que você achou sobre o trailer? O Flins e o FIGURAÇAS um dia vai acontecer Daí a gente faz aquelas tretas que nem que deu com o Léo, tá ligado? Mandar um molerite para o Márcio E estreando no FIGURAÇAS ele, que é o dinheiro preto dos colecionáveis Miki do KDHQ Tudo bem? Olá pessoas Tudo bem? Tem um I NEED A HERO hoje também, né? I NEED A HERO O tema hoje não é a I NEED A HERO Importante que aconteceu Podia não ter acontecido E tá aí uma peça que é tipo ela é ímpar na coleção do Spider-Verse, cara Ímpar, tá bom Eu quero saber do Miki Miki gostou? Tem muita gente que diz que é o melhor filme do Homem-Aranha apesar de ser animação Cara, eu gostei Tanto que o Lucas eu assisto uma vez por semana praticamente, né? Mas eu gostei, cara A animação é bonita pra caramba E os personagens também são carismáticos demais, cara E esse set ficou muito massa, cara Eu considero um dos melhores filmes do Aranha Não o melhor, eu acho que é o melhor Mas eu acho que é um dos melhores filmes do Aranha Mesmo sendo a animação Dos últimos, eu acredito que sim Eu acredito que sim Dá pra colocar ele ali no topo Vocês estão sacutando muito É o melhor filme do Homem-Aranha Ah, Márcio Bombac gostou muito Márcio Bombac gostou muito do Bugu Bugu É verdade Essa é a Penny Parker É a versão feminina do Peter Parker, é isso? Sim Sim, ela é de um futuro diferentão lá Onde, na verdade, existe uma menina chamada Penny Parker Que tem uma aranha Que opera esse bicho bitelo aí Dentro dele Realmente é um Peter Parker com aranha Com pepeca O Spider É Agora, e ela tem a mochilinha da Hello Kitty Gostei muito, gostei muito Do robô segurando a pedra atrás Interagindo com a base Agora, esse braço é ótimo pro expositor, né? Nossa, lindo Aquele que derruba todas as figuras atrás Bonito pra caramba Mas ele ou bateu em alguma coisa E precisa de uma profundidade interessante também Porque ela ocupa um espaço bom Em 360 graus nesse caso E eu gostei da junção Muito legal da junção do joelho e cotovelo Como é que eles usaram o material Então ficou legal, né? É, Iron colocou os pedaços translúcidos na peça E tipo, isso dá um charme pra ela Principalmente se você colocar uma luz Legal no ambiente Essa parte translúcida Ela dá um reflexo muito bonito, cara Tá, e a gente tem... Desculpa, Mick Não, eu ia falar que o que eu acho legal Desse set aqui É se você tem esses níveis Assim, pra colocar um em cada nível, né? Apesar de ter, assim, um certo encaixe Nas bases Da pichação e tudo mais Mas quando você coloca um mais alto que o outro Fica muito doora, cara Dá um bom movimento Essas pequenas arquibancadas modulares Você encontra em uma outra loja Que a gente não pode falar Que é o concorrente A gente não fala mais de concorrente Tem uma chamada Então não peguem as bases modulares Coloca tudo As outras peças A gente já tinha mostrado aqui no vídeo Mas eu acho que vale a gente mencionar Porque agora o set está completo Minha figura favorita É o Peter Parker E... Peter... Ben... Peter Ben Parker Que, assim, Benjamin Parker Que... Eu não gosto de... Sabe? Apesar de ter as opções unmasked Acho legal Mas eu geralmente disponho só com a máscara Mas nessa coleção especificamente Peter Parker e Miles Morales Tem que estar sem a máscara Sim, totalmente Eu... O... O meu favorito é o... O Peter Parker, né? Também Porque... Acho que pela idade A gente é velha É uma gosta Mas o Lucas gosta muito do Miles Ele é super fã, assim, do Miles E eu achei que... A peça do Miles Por conta da onomatopeia ali também A base dele é muito legal As latas de spray também Ficou muito... Ficou muito bonito E é uma mescla... Na animação, a mescla dos quadrinhos E também com o dos games Agora que o Miles Morales Tem muita gente que fala assim Ah, porque... Personagens negros e tal Não tem... Porra, é um personagem negro Legal pra cacete Que representa muito bem E personagem novo Não é o que mudaram Exatamente E se você vê Ele é... Assim, ele é pra ser a peça central Apesar do filme ser dele Ele é pra ser uma peça central Porque a pose dele É a de que tá ali no comando Parece de todo mundo, né? Então ficou... Cara, ficou sensacional isso aí Eu não queria falar de outras licenças Mas tá numa posição I need a hero Mas assim... Você que assistiu agora I need a hero Bom... A segunda É um personagem que eu não gosto Mas é uma peça que ficou muito legal E é a Gwyn Stace A Gwyn Stace... Spider Gwyn A Gwyn morreu na ponte e acabou Morreu E ela não tem essa... Que ela deu um fukifuk com o Norman Osborn Que não gosta dessa história Não gosta dessa história Mas ficou legal Olha, ela tá dando arrepio com o país Mas ela ficou na pontinha do pé ali Não, é muito massa É assim... Eu particularmente gosto muito do Miles Acho uma peça linda O movimento dele é muito legal Ele bem saltado fora da base O splash embaixo Acho que dá um charme Eu acho desse diorama todo O Miles pra mim é o predileto Mas a Gwyn ela se destaca muito E... Facilmente com rostinho sem máscara Facilmente com rostinho sem máscara Ela tá com... Os três, né? Eu acho que os três eles... Os três sem máscara Você deixa exposto São os três melhores dos sete Sendo sincera aqui É... Eu também gosto bastante E é legal... O dela é legal Porque assim... Diferente das latinhas de spray As baquetinhas você coloca Onde você quiser ali também Elas são soltas Então é muito massa também Mas eu deixaria sem a máscara Também Agora um dos que tem menos apelo É o Spider Noir Não pela peça Que eu acho legal Pelo equilíbrio Mas tem Spider-Ham O lado pelo Nicolas Cage É... Esse é um charme Mas ok Mas o Nicolas Cage Tá ok É uma... Não, não tá ok Ele é o... Ele é o Nicolas Cage Ele é o senhor das armas Ele é o senhor das armas Ele é quase o Superman Ele é quase o Superman Que deu certo Que mija-fogo Exatamente Que mija-fogo Mas de verdade Ele trocou de corpo Com o John Travolta E assim Eles não são nada parecidos Mas eles ficaram totalmente parecidos Naquele filme A outra face Trocou até a voz A outra face Bom Agora vocês vão detonar A minha opinião Spider Noir Você gosta então Gosto Lógico que eu gosto Eu acho um personagem tão folheirinho Não Eu acho que Eu acho que o que Eu acho que o que é legal dele É o movimento de capa Porque muitas Não A peça é fantástica Muitas das Das estatuetas Agora da Iron Tem esse movimento de capa E tudo mais E aí Ele Deu uma Deu uma engrandecida Porque ele não é realmente O Spider-Man Noir Cara Sei lá Eu não conheço Eu acho que tem pouco apelo Tanto tem pouco apelo Que eles botaram o Spider-Ham Junto pra ver se É Vai dois Não, bota Coloca um Baby Spider Aí Baby Yoda Qualquer coisa Mas é por ter O Spider-Pig ali Que precisa da PN na coleção Pra ter Todos que formam A equipe do filme Cara Sim, sim Tem um problema muito sério Olha o estagiário Tem um problema muito sério Esse filme Ele não está no vídeo Cadê o Spider-Man Spider-Man Um dia Leocardom Leocardom Ele está na Receita Federal Travado Lá vai chegar Bom, com isso Temos o set completo Alguém falou aqui Acho que foi o Mick O Mick Fury O Mick Fury Falou que gostaria do que? É um Ah, o Rei do Crime, cara O Rei do Crime Tijolão Eu Assim Se eu fosse pegar Outra peça desse aí O Rei do Crime Sem dúvida Sem dúvida Eu pegaria Por conta do tamanho dele Que fizeram No desenho Assim Se você colocar ele Perto do Miles Por exemplo Cara, ficaria Incrível Ficaria incrível Enquanto isso A gente vai botando Marvel Legends Funciona Funciona também Agora Ok O Rei do Crime Perdeu na votação Perdeu Pra quem? Pro Odin Eu acho Virou uma peça Excelente E a doutora Octopus Seria incrível Também? Também Fácil Fácil Eu acho que o único Que não daria pra fazer É o Osborn Porque é muito grande Esse doente verde É o Tiamate Do Aranha Verso Eu ia ter que fazer Um pra vinte E o doente verde Pra mim tem que ser Aquele doente verde Você tem um monte Tem que ser o clássico Eu acho que com isso A gente encerra Esse barulho Falta óleo Nas portas Aqui na Iron Studios Na verdade É a minha coluna Marcio Bombac Prazer em Nina Ravel Reencontrado Prazer é todo meu sempre O Mick seja muito bem-vindo Vai cantar alguma música Do Capital ou não? Não Não vai cantar Eu vou cantar I need a hero Ah Não Tá errado É assim que se fala I need a hero É um tapinha O He-Man ficaria Envergonhado Mas assistam lá O nosso vídeo Sobre o trailer De He-Man e os mestres do universo Pela Netflix A gente se encontra Em breve Num próximo vídeo Até mais Tchau 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 I need a hero I need a hero Mas você tem que fazer assim I need a hero Porque você tá no canal Respeita o canal